Tcharam! E ae pessoal que assiste o nosso canal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Zakaigoso e eu sou o Júnior Barbosa E esse é o canal não existente! Roda a vinheta! Galera, o vídeo de hoje será o seguinte Os 5 tipos de crente na igreja Então se você já gostou da ideia já mete o dedo no like Já se inscreve no canal Compartilhe e é nóis! Ah, peraí! Temos um desafio bombástico no final do vídeo Então, espere até o final que você vai ver o que a gente tem pra vocês Então, confere aí no vídeo Amém irmãos? Vamos abrir as nossas livras em Mateus capítulo 1 Amém? Música Olha a hora! O chico não acaba! Meu Deus, deixa eu ver o meu nome Que pastor que não para de falar! Irmã, você vai entender alguma coisa? Irmã, é o diabo, hein? Irmã, você não vai acreditar Perdi o meu emprego Irmã, é o diabo, hein? Irmã, você não vai acreditar Tava aqui pra igreja, tropecei na rua Irmã, é o diabo, irmã Irmã, é o diabo Música Tchau. E é isso aí galera, se você gostou do vídeo, como eu havia dito, curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. É só o desafio que nós temos falado. Se nós não termos 100 inscritos daqui 20 dias, nós faremos o desafio do balde de gelo e no frio. É isso aí, então se você gostou, pegue aí pra galera se inscrever no nosso canal, chame aí seu pai, sua mãe, pegue o celular deles aí. Se inscreve no nosso canal e daqui 20 dias, se nós batemos essa meta, nós iremos fazer o desafio do balde de gelo. Beleza galera? Então até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis!